Doente de amor, DJ Piau Focou em remédio na vida noturna Caralho da noite, uma boata aqui na zona sul Com a dor do amor, tem outro amor E a gente cura, fui cura e ador Desse mal de amor, na boata é azul E quando a noite, eles andam Caralho da loja Daniel Rãs, Focazão Fome dormir, aí é bom dormir, Daniel E a trama da noite, estava comigo Também vou embora Pra mim Daniel tá ruim Fechar as portas, sozinho eu tive que sair E sair de que jeito? Se nem tenho rumo, sei pra onde vou Com pensamento, lembro que estou Numa boata aqui na zona sul Eu bebi demais Eu consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boata azul DJ Piau A mídia do momento E essa também vai tocar O paguetão do meu amigo Valsinho O paguetão do foco cabuloso Ei 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 E a trama da noite O paguetão do meu amigo O paguetão do meu amigo Também vou embora Fechar as portas, sozinho eu tive que sair Saí Saí de que jeito? Se nem tenho rumo, sei pra onde vou Com pensamento, lembro que estou Numa boata aqui na zona sul Eu bebi demais Eu consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boata azul Tá chorrando Pega em boas viagens Siaga